Salut tout le monde, eu sou o Adif Ferreira e hoje estou acompanhado de uns passarinhos e uns cachorros aqui na vizinhança, mas eu vou te explicar o que significa Sakai, essa expressão que você já imaginou pela foto aí do vídeo, e muitas outras relacionadas ao tempo, ao clima em francês. Nós já começamos, mas você já sabe que você tem o Guia de Conversação em Francês gratuito na faixa 0800, o link está na descrição do vídeo, é só você acessar. E logo embaixo do vídeo você também pode se juntar ao Clube Francês Autêntico no botão Seja Membro, lá nós temos conteúdos exclusivos todas as semanas, e tem sempre um plano que cabe no seu bolso. E se você não quiser perder nada aqui do YouTube, do blog, do Instagram, nós temos o grupo fechado no WhatsApp, lá sua tia não vai te dar bom dia, ou também o canal do Telegram, os links também estão na descrição do vídeo. Nós já começamos aqui, il pleut des cordes ou il pleut comme vache qui pisse. Está chovendo muito, literalmente está chovendo cordas ou está chovendo como uma vaca que está fazendo xixi. Essa expressão aqui é um pouquinho mais lugar, mas também é usada. Il pleut des cordes, il pleut comme vache qui pisse. E quando você anda na chuva, em francês, você vai andar embaixo da chuva. Marcher sous la pluie. Marcher sous la pluie. Aqui eu vou trocar a preposição. Em português é en a, aqui é embaixo da. E se está extremamente frio, il fait un froid de canard. Faz um frio do pato. O pato aqui é ligado para alguma coisa que está muito frio. Il fait un froid de canard. No título do vídeo, il caille ou ça caille. Está congelando, está muito gelado, está insuportável de frio. Il caille ou ça caille. E se onde você mora tem névoa, quando a névoa é muito densa, muito espessa, você pode dizer un brouillard, que é masculino em francês, un brouillard à coupé ou couteau. Uma névoa para cortar com faca. Muito densa. Un brouillard à coupé ou couteau. E quando um vento arranca os chifres dos bois, ele é muito forte. Em francês, un vent à décorner les bœufs. Un vent à décorner les bœufs. E se o tempo está muito ruim, il fait un ton du chien. Il fait un ton du chien. Vocês perceberam que é um tempo de cachorro. Os franceses gostam muito dos animais nos climas. Tem canard aqui, tem chien aqui e tem chien aqui também. Então, il fait un ton du chien. E se o tempo está tão ruim que você não recomenda nem colocar um cachorro para fora de casa, Não é tempo, não é um tempo para colocar um cachorro do lado de fora da casa. Agora, eles têm uma tradição que se o Natal é quente, a Páscoa vai ser fria. Então, Noël au balcon, o Natal na sacada. Você abre a janela, está quentinho. Aqui no Brasil, nós não temos neve, mas lá nós temos A caída de neve em março. Tem esse nome aqui, Em abril, ainda está frio. Em abril, não te descubra nenhum fio. Em abril, se agasale bem. E quando o tempo está muito ruim, mas sai aquele raio de sol bem tímido, a gente diz O sol está mostrando a pontinha do seu nariz. E uma rima que nós também não temos em português Em maio, faça o que você gosta, faça o que você quiser, em maio. Em hirondelle, não faça o que você quiser, em maio. Uma só a durinha não faz a primavera. Em português dizemos verão, em francês, primavera. Um vídeo rapidinho com expressões de tempo e de clima em francês e a gente se vê em breve. On se voit!